Olá, meus amigos que acessam o canal, aqui é o Wadi. O vídeo é um vídeo de comemoração, né? Primeira vez em muitos anos, que eu sou um cliente muito antigo do meu banco, que meu cartão aumenta o limite. E isso aconteceu, eu creio que uma das coisas que impulsionou meu cartão a aumentar o limite foi o cartão ultravioleta, né? Que meu cartão é ultravioleta, tem um mês e pouco, eu acho, né? Eu fui aprovado, me votaram na função ultravioleta, tá? Aqui, veja como é que acontece esse aumento de limite. Você tem um novo limite máximo. Olá, Wadi, nós aumentamos o seu limite de crédito pré-aprovado. A partir de agora, ele é Wadi. Se você quiser começar a efetivamente usar seu limite de crédito pré-aprovado, basta entrar no app, na parte de ajustes do limite e mover a barrinha até o final. Vou fazer isso, claro, que eu até já vi lá. Seu limite pré-aprovado só será incorporado ao limite total quando você ajustar a barrinha, ok? Veja como ajustar o seu limite. Aí, aqui, está mostrando como faz, ó. O seu limite pré-aprovado só será incorporado ao limite total quando você ajustar a barrinha, ok? Vou lá que eu já vi no aplicativo, o que está para fazer? Aí, veja como ajustar o seu limite no app. Aqui está um exemplo, né? Abraços, equipe do Nubank. Vamos lá no aplicativo. Aqui a gente está no aplicativo, ó. Já para eu fazer o ajuste, vou fazer já. Eu só queria mostrar a vocês como era que isso acontece, né? Aumentamos o seu limite. A partir de agora, o seu limite pré-aprovado é ali. Aí, deixa eu botar aqui um pouquinho para cima para vocês verem. Aí, aqui. Para começar a usá-lo, é só tocar no botão abaixo e ajustar o seu novo limite na barrinha. Esperamos que aproveite muito. Aí, aqui também ele dá essa mensagem. Mostre para alguém o que é controlar o próprio dinheiro. Indique seus amigos para o Nubank. Mostre como é mais fácil controlar a vida financeira. Pronto, já foi feito lá na barrinha, né? Já ajustei o limite do meu cartão. E estou feliz pelo Nubank ter aumentado, até porque eu estou tendo essa experiência com o Nubank com o cartão Black, né? Ultravioleta, que é aquele cartão de metal. Muito feliz pelo Nubank ter aumentado o meu limite, né? Show de bola. Feliz, feliz demais. Então, assim, no futuro haverá outros limites que eu estou usando, né? Por causa também do cashback. O cashback do cartão ultravioleta é muito bom, né? E ele acumula em dinheiro. Então, eu estou gostando muito. Minha experiência está muito boa. Já paguei anuidade. Está show de bola. Muito bom mesmo. Estou gostando muito. E agora o que eu posso fazer, só, é comemorar e usar o meu cartão Nubank. Fiquei muito feliz de ter sido contemplado com o cartão ultravioleta. É isso aí, gente. Muito feliz com o resultado. Ainda tem uma coisa que eu quero falar para vocês hoje, tá? Que é isso aqui, ó. Antes de eu passar o meu merchandising aqui, ó. Começou a interconectado. Concorra a centenas de prêmios só usando o seu cartão de crédito inter. Quanto mais utilizar, mais chances tem de ganhar. Cadastre-se, que é aquele lance do cartão interconectado. Vamos ver se dá para falar disso de alguma forma. Vou ver lá como é isso, porque eu não sei que eles ficaram com um mistério sobre isso, né? E vamos ver como é esse detalhe desse interconectado. E aqui do Nubank você tem um novo limite máximo. Obrigado, Nubank. Gostei. Estou amando minha experiência com o cartão black ultravioleta do Nubank. Uma experiência muito incrível. Eu não sei, assim, porque algumas pessoas falaram mal. Não sei explicar a vocês porque algumas pessoas falaram mal. Eu estou tendo uma excelente experiência. Eu gosto do cashback do cartão Nubank. É muito bacana. Show de bola. Cashback interessantíssimo, altíssimo. Fica rendendo lá 200% do CDI o cashback. Porque esse cashback é em dinheiro, gente. É muito massa você. Não é só porque o cartão é black, porque o cartão é de metal, não. É porque ele traz para você... Ele traz um pacote de serviços extras que o cartão gratuito, que é o gold e o platinum, não tem, tá? É mais isso. Quem for aprovado no cartão black, só diga a você. Fique. Use o cartão ultravioleta. Fique. Porque também ele traz essa possibilidade de aumento de limite. Eu não pedi aumento de limite em nada. Eles que aumentaram. E o Nubank, ultimamente, não vem dando aumentos assim de limite, né? Mas os clientes black, que é os clientes ultravioleta, eles prometeram que esses clientes iam ter sempre aumentos de limite no cartão. Até porque o cartão é black, né? Ele não pode deixar o cliente black com limite baixo, né? O limite tem que ultrapassar os valores normais para que o cliente esteja nessa posição mesmo. De um cartão premium, um cartão black. Porque esse cartão black é premium. Ele está ali acima do golden, do platinum, né? O cartão premium. Mas só que no Nubank, muitas pessoas podem ter esse cartão. Eu tenho parceria com o PagBank. Quem quiser alguma máquina do PagBank, só acessar os links que eu deixo no canal. Executar sua compra, ser feliz. Moderninha Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Moderninha X também. Eu também tenho parceria com... Lá do PagBank são três máquinas Android, tá? Que é a Smart, que é a Smart, a Moderninha X e a... E a PagFone. Mas são sete máquinas nos meus links. E deixo também o link aí do MercadoPagoPointSmart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. A máquina é espetacular. Pode comprar que vocês não se arrependem. E lá serão as quatro máquinas. Lembrando que quando você vai comprar, todas as duas têm conta. O PagBank também tem a conta dele que rende 100% CDI. Que é muito bom o seu dinheiro lá na conta parada ficar rendendo aqui. No Nubank, seu dinheiro fica rendendo também 100% CDI. E rende mesmo. Eu gosto que só dessa função. Porque é como se seu dinheiro estivesse aplicado. É melhor do que na poupança. O dinheiro está lá paradinho, está rendendo. Lá no PagBank também seu dinheiro fica rendendo. No MercadoPago também que você for comprar a máquina, vai ter a conta do MercadoPago também, tá gente? E lá também você clica para ativar 100% CDI porque lá não fica automático. Você lá tem que escolher a função de você botar para render seu dinheiro lá. Lá eu botei no meu. Desde que eles lançaram a função, eu botei. E é muito bom também porque seu dinheiro lá também fica rendendo igual o do Nubank. A mesma porcentagem que o do Nubank rende no MercadoPago também rende. É show de bola. E tem o cartão de crédito lá que é Gould também. E é bom o cartão de crédito, aumenta o limite e tudo, tá? Muito bom lá. E deixa eu ver o que eu tenho mais a dizer. Pronto, você vai ter as duas contas. Se caso comprar o PagSeguro e se caso comprar o MercadoPago. Eu agradeço muito a todos que compram as máquinas do meu perfil. Eu agradeço muito as pessoas que compram as máquinas também do MercadoPago. Principalmente o PagSeguro, as que eu mais vendo. Muito obrigado. Hoje chegou mais uma máquina aqui do meu amigo. Eu estou esperando que eu estou querendo comprar outra para mim. Eu estou em dúvida. Porque eu gostaria de comprar a cinza. Apesar que eu gostei da dourado. Mas eu queria a cinza porque era mais discreta, mais escurinha. Porque eu tenho a azul e queria a cinza. Mas eu acho que não vai chegar nem tão cedo. Mas pronto. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Estou muito feliz pelo aumento do meu cartão. Não é assim como que eu tenho um cartão que deu aumentos assim que... Uau! O queixo cai no chão. Tipo o U-Bank é incrível o aumento. E o cartão que é do Santander, que é o SX também. Quando dá um aumento ali, o queixo vai no chão. Que é um aumento mesmo. Mas assim, eu gostei. Eu gostei porque eu gosto muito do banco. Estou tendo essa experiência incrível com o cartão ultravioleta. Se você quiser entrar lá na lista, pede seu cartão ultravioleta no banco. Que é realmente o cartão black. Você vai ter sala VIP no aeroporto, etc. Tem várias funções interessantes. O que me chamou muita atenção. Que eu venho observando o cashback. Tudo que você compra gera cashback em dinheiro. Que fica lá rendendo uns 200% de CDI. Eu achei muito massa. E só isso. É espetacular. Eu achei espetacular. Muito bom. Vale a pena mesmo você ter. E tem mais. Tem gente que diz. Ah, será que vale a pena ter? Se você tivesse o dinheiro na sua conta do Nubank. O dinheiro lá. O dinheiro lá rende 100% CDI. Que é como se tivesse investido. Só que você pode usar seu dinheiro quando você quiser. O meu cartão mesmo. Praticamente. Eu quase não vou pagar a anuidade do meu cartão de 49,90. Porque o meu dinheiro que ele rendeu. Foi quase o valor da minha anuidade. Num mês. Então. Quer dizer. Que com o que rende lá. Você paga até a anuidade. Isso é relativo. De você pagar esses 49,90. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Embaixo do vídeo tem que se inscrever. Se inscreva. Dê um likezinho. Para ajudar o meu canal. Para me ajudar nas informações que eu trago. Tamo junto. Coisas vai acontecendo. E. Se quem quiser. Entra na lista. Porque tem que entrar na lista. De interesses. Do cartão ultravioleta do Nubank. Que tá lembrando. Se o dinheiro ficar lá na conta. Ele fica rendendo 100% de CD. Que você nem vai pagar essa anuidade do cartão de crédito. Porque o que rende. Dependendo. Se você colocar dinheiro na sua conta. No meu caso. Eu coloco. Se você colocar. O seu dinheiro vai render. É isso aí. Tchau, tchau. Um abraço. Mas também. Só um detalhe. Que no Banco Will também rende. No Original também rende. No Mercado Pago rende. No PagBank também rende. São as únicas contas. Que usa esse formato. Que rende, tá? Qualquer uma delas. Que você deixar. Vai render. Tchau, tchau. Um grande abraço. Vamos em frente. Comenta aí. Coisas vão acontecendo. E eu sei que meu cartão vai ter. Futuros aumentos. Mais ainda. Porque. Antes eu usava menos. O Nubank. Porque eu tenho outros cartões. Que eu gosto também. Só que eu tenho a pretensão de usar mais. Por causa do meu cartão ultravioleta. Então esse é um plano que eu tenho. De usar muito mais ainda o Nubank. Porque antes eu usava menos. Para coisas específicas. Porque eu tenho cartão também. Que eu gosto de usar. Que eu gosto de usar o Vio. Eu gosto do meu cartão BTG+. Eu gosto muito do meu cartão CCS Bank. Eu tenho logo dois lados. Empresa físico. É muito complicado. Tenho também do Banco Inter. Então não dá para. A gente escolhe assim. Às vezes. E aí. Eu usava. Mas não dá para focar muito. Eu também do Banco do Brasil. Que eu usava bastante. O do Mercado Pago. Que eu estava usando bastante. Agora eu já vou mais focar. No Nubank. E por aí vai. A gente vai fazendo um joguinho de cintura. Tchau, tchau. Um abraço.